Porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós estamos vindo aqui mais uma vez para partilhar esse momento, o momento da Palavra de Deus, um momento em que nós nos debruçamos em cima daquilo que Deus quer nos comunicar neste quarto domingo da quaresma. E de uma forma muito especial, o quarto domingo da quaresma, ele nos traz uma parábola que é muito conhecida para todos nós católicos e para todos nós cristãos, que é a parábola do filho pródigo. Eu pergunto, quem aqui, em algum momento, em alguma missa que tenha vindo frequentar, ou até naquele momento de uma oração particular na igreja, que você encontrou a igreja aberta, que você foi diante do Santíssimo, que você foi diante do altar, fez alguma prece, se ajoelhou ali no banco, pedindo ao Senhor. Quantas vezes nós não nos sentimos como esse filho pródigo, que vai ao encontro do Pai? Nós também, meus queridos irmãos, somos esses filhos pródigos, que nos encontramos com o Pai. E é interessante nós percebermos algumas nuances que estão no Evangelho e três figuras fundamentais para podermos compreender com maior profundidade aquilo que a Palavra de Deus quer nos dizer. Aqui nós temos três personagens na parábola. O Pai, que é aquele que é o dono de todas as coisas, e os seus dois filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo, revoltado, contudo, pede a herança para o Pai. Um ato de extremo egoísmo, ele pede que ao Pai lhe dê tudo aquilo que lhe cabe da herança. E o Pai, respeitando a sua liberdade, respeitando a sua vontade de filho, lhe entrega tudo aquilo que era parte da sua herança. Então o filho mais novo parte para que vá gastar toda a sua herança conforme queria. Ele gasta com as prostitutas e com tudo aquilo que ele gostaria de gastar. No entanto, ele perde todas essas coisas e vai morar com os porcos, porque passando fome, encontra então o emprego, que é o de guardar os porcos, a ponto de querer comer a comida dos porcos. E esse comer a comida dos porcos, estar no meio dos porcos, é muito simbólico, porque é exatamente isso que nós fazemos quando nós nos revoltamos com Deus e nos colocamos diante do pecado e acolhemos o pecado da nossa vida e preferimos viver em pecado do que vivermos com Deus. No entanto, esse filho mais novo, que percebe que aquilo que ele está fazendo é algo que vai trazer só prejuízo para a sua vida, ele se arrepende. Ele se arrepende porque vê que, pelo menos na sua casa, lá na casa de seu pai, até os empregados comiam pão com fartura e ali nem a comida dos porcos ele podia comer. Ele decide voltar e o pai, com muito amor e misericórdia, o acolhe com muita alegria, porque aquele filho que estava morto e perdido voltou para casa. No entanto, o segundo filho, que é o filho mais velho, acaba se revoltando com essa atitude do pai. É a figura dos fariseus que aparecem no Evangelho. Os fariseus, revoltados, porque Jesus a juntava ao seu entorno, aqueles que eram os pecadores, as prostitutas, cobradores de impostos, no entanto, ouviam a palavra de Deus e se convertiam. Os fariseus que se consideravam os filhos certinhos, aqueles que faziam tudo de acordo com a lei de Deus, se revoltavam com isso e questionavam a Jesus. Por que você consegue ajuntar esse tipo de gente? Então Jesus conta essa parábola, justamente para mostrar a nós, meus queridos, que nós temos que nos colocar no lugar aonde nós realmente devemos estar, ou seja, um lugar de humildade e de reconhecermos que nós somos seres humanos, frágeis e pecadores. Meus queridos, Deus é um Pai amoroso e misericordioso, que nos acolhe sempre e sempre irá nos acolher. A única coisa que Ele nos pede é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que nós não desistamos de seguir o seu caminho. Porque, como vai dizer São João Paulo II, pecador, aliás, santo, não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que, mesmo pecando, não desiste de se levantar quando cai para prosseguir no caminho. Meus queridos, então pensamos a Deus, essa graça, essa graça de que Ele realmente possa nos dar a confiança necessária que nós devemos ter nele, que é um Pai amoroso e misericordioso. realmente, Deus nos ama. E como vai dizer o Evangelho de São João, Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho no ingênito para que todo aquele que me lhe crie, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém.